A gente tem muita interdependência, está brincando dizendo, olha, a área que ele procura a venda é disso, mas é, então, a gente tem que juntar isso com essa agenda de recuperação florestal e de rede, para entender o conjunto. Quando achei a fala, não estou agora questionando os dados, a fala de 54 ou 56 milhões de hectares como cenário de um dever de casa que a pecuária vai fazer, não só por razões ambientais, mas por razões próprias de se estruturar, de ter mais produtividade. Quem é daqui do Pará, quem é do Acre, sabe o que é o drama de ter? Muito boi para pouca carne. Nós temos uma grande quantidade de boi na Amazônia, mas nós temos uma produção de carne pífia. E o que é interessante é que aquele gráfico que ela mostrou hoje, né, da diminuição do desmatamento junto com o aumento do rebanho, se você fizer, aliás, essa é uma coisa depois que temos que comparar. Se você fizer uma outra linha que é aquela não só do aumento do rebanho, mas é do aumento da produção em toneladas de carne, aquela linha da produção em toneladas de carne, ela está ainda acima daquela do aumento do rebanho. Ou seja, o descolamento do desmatamento com a produção. Por quê? Porque se acaba num modelo mais intensivo, melhorando a taxa de desfrute. Ou seja, se mata o boi mais jovem. Ele chega ao peso mais jovem. Então, qual a grande diferença entre Estados Unidos? Estava falando outro dia com o presidente de uma grande empresa que, vamos dizer, tem suas operações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E, bom, vocês já entenderam qual é que é, mas aí ele dizia o seguinte, ele dizia, qual a diferença entre minhas operações aqui e lá? Aqui eu lido com grande quantidade de boi, mas para uma produção de carne pequena, lá eu lido com menor quantidade de boi e muita carne. eu sou mais lucrativo lá, né? Do que aqui. E, óbvio, então, esse que é o grande desafio econômico, inclusive, da Amazônia. Então, se nós juntamos essa operação dos 56 milhões de hectares, toda a área de soja e uri hoje chega a quanto no Brasil? 20 milhões? 21? Uma coisa assim. Em todo o Brasil, não só da Cardioca, toda a área de soja para os chineses, para as coisas. É, estamos em 20, né? Nós estamos falando aqui de 56. Então, você pode, em tese, dobrar a área de grão, você pode ter 30 milhões de área de recuperação, que significaria 300 mil quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a todo o desmatamento de 95 para cá. Quer dizer, 20 anos de desmatamento inteiro, você pode ter uma área equivalente de recuperação para fazer frente ao passivo do Código Florestal. Ou seja, alguma coisa que você tem que obrigação de fazer por lei, em 20 anos, você pode fazer, né? Na realidade, oferecida, vamos dizer, por essa operação. Então, para quem discute RED e para quem discute o novo padrão tecnológico, de novo, vamos pensar nos chineses, nos americanos, os produtos que vamos oferecer para eles, para eles cumprirem a colher. Nós temos uma oportunidade, né? vocês que constroem cenários de RED, para uma operação que não é só de desmatamento zero, mas uma operação de recuperação expressiva, sem precedente no planeta, ou seja, de captura em cima de uma perspectiva de 30 milhões de hectares, ao mesmo tempo que você aumenta a área de grão. E por que aumenta o PIB agropecuário lá? Porque, obviamente, a agregação que você tem, tanto mais agregação na parte de pecuária intensificada, quanto mais agregação na parte cedida pela pecuária a usos, mais agregadores, obviamente, coletarem, como é o caso de grãos ou de outras culturas. Então, você tem, e aí vem a arrecadação de impostos, aí vem outros benefícios sociais que os estados podem entender muito praticamente qual é o benefício dessa transição. Então, é sobre isso que eu gostaria um pouco de ouvir as perspectivas nos diferentes estados, entendendo que tem estados que tem mais para recuperar e tem estados que estão mais do lado, como é que vocês chamam, do estoque. Bem, bom dia, Mariano, Senado do INDESA, e também faço papel de coordenador local do G7 no Brasil, ajudando a discussão, trabalhando com os estados já há um certo tempo. No dia de ontem, a gente teve uma... o dia inteiro praticamente foi focado no desenho dos programas estaduais de rede. Como vocês sabem, tem diferentes avanços em termos de programa de rede entre os estados do G7. Já tem o Acre que está lá na frente, já tem toda uma legislação, uma cabocla institucional para isso, já conseguiu captar 30 milhões de euros através de um acordo com base em resultados, ou seja, o Banco Alemão paga o Acre com base nos resultados de redução de emissões acima de toneladas de carbono, que é o estado máximo de avanço de programa estadual, não só no Brasil, mas no mundo. E tem outros estados já em processo de elaboração de suas legislações e avançando com seus programas. No dia da tarde, a gente teve uma discussão muito focada em identificar quais são os desafios para que os estados possam avançar mais nos seus programas. E um dos principais desafios foi a falta de recursos, a falta de vontade política dos governadores, vamos dizer assim, em placar essa agenda, por existir hoje, infelizmente, uma situação de falta de regulamentação do RED no Brasil, falta de regulamentação do RED na Comissão do Clima, e isso acaba impondo uma série de dificuldades. Quando vocês mostraram o gráfico da redução do desmatamento e do aumento da produtividade, eu acho que esse gráfico é muito interessante, mas falta um componente desse gráfico, que é um subproduto muito importante que foi gerado nesse aumento da produtividade e redução do desmatamento, que é a redução de emissões de carbono. Está diretamente apelado à redução do desmatamento, obviamente. Mas o fato é que essa redução das emissões de carbono foi gerada de graça. Ou seja, ninguém vai discordar que a maior parte da redução do desmatamento no Amazonas nos últimos seis anos foi gerada por políticas de comando e controle, implementadas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Também é consenso entre os estados aqui que a vontade política que gerou essa redução de emissão, pode-se dizer, se é direta ou indireta, intencional ou não intencional, ela tem diminuído. O reflexo imediato dessa diminuição foi o aumento do desmatamento no ano passado e o aumento do desmatamento sucessivamente esse ano. Sem aumento de riqueza, dificilmente a gente vai conseguir sustentar politicamente o investimento em contínua redução do desmatamento. Ou seja, é o tal duelo que falta no PPC da Federal e nos planos de controle estaduais que é o de aumentar a qualidade de vida, aumentar a geração de renda, aumentar o desenvolvimento econômico. Está falando de uma região de 60% do território nacional que gera apenas 8% do PIB. Então, está aí, a Sheila colocou com todas as palavras, o quanto que é difícil você promover essa transformação no sistema de alto impacto ambiental e baixa produtividade para um sistema de alta produtividade e baixa impacto ambiental. Custa caro, é mais caro. O modelo que está presente hoje na Amazônia não foi gerado por nenhum tipo de irracionalidade. Foi simplesmente uma ponta de papel que qualquer produtor faz que é mais barato desmatar para produzir. Tem que reformar, tem que ser uma série de coisas. A pergunta que eu coloco para vocês é, visto a intenção dos estados em implementar seus programas de redução do desmatamento, a ausência de mecanismos de financiamento desses programas. E aí eu acho que falta um elo, e essa é minha pergunta para vocês, como é que o setor privado, por exemplo, uma grande empresa, está voltada para cadeias produtivas sustentáveis, por exemplo, no caso da Sorda, no caso da Cargill, entre outras cadeias que vocês têm. Como é que vocês podem trabalhar com os estados? Qual que é o elo? Porque eu tenho visto muito essa discussão das rodas, das mesas redondas, seja de carne, seja de óleo, e eu vejo que isso parece não haver uma conexão direta com os estados. Talvez porque vocês, de fato, trabalham direto com o produtor, em relação ao estado, normalmente a gente pagar imposto, fazer tudo dentro da lei, mas existe uma aproximação conjunta do trabalho. Então, como que poderia se pensar em uma forma de... E ter como principal elo de ligação esse ativo. Esse ativo que foi gerado, que são as reduções de emissões, 4,2 bilhões de toneladas nos últimos seis anos, o maior exposto de redução de emissões do mundo, e que, infelizmente, hoje não está sendo pago. É um abacaxi, está sentado no Ministério Medente, está sentado no colo de todo mundo aqui que trabalha com o Medente nos estados, e que quando vai falar com o seu governador, o governador fala, legal, essa agenda do carbono, mas show me the money. Como é que vai ver isso aí virar investimento, emprego, renda e tudo mais? Como é que o setor privado pode se aproximar dos estados para tentar desenvolver essa agenda? Bom dia, sou Brenda, do Amazon. Eu tenho, na verdade, uma pergunta para os dois. Algum, acho que a Sheila falou um pouco dessa questão de armamento de serviço ambiental, compensação, e acho que a minha dúvida é um pouco em relação a essa questão de compensação da comparação de reserva legal. Entender um pouco se existe alguma movimentação das empresas que estão no grupo e também na Cagina, enfim, empresas em relação à desistência de pecuária, para exigir comprovação de irregularidade de reserva legal. Porque uma coisa é você exigir o Cag, digamos assim, que a gente sabe que o Cag em si não está mostrando se a pessoa está ou não adotando alguma prática ou de compensação ou de recuperação ainda. Acho que ele vai abolir para isso, mas uma vez você promove no Cag, isso ainda não está muito claro. Mas se existe alguma movimentação das empresas de começar a olhar para essa questão de além do Cag, de verificar se, digamos, a reserva legal está sendo compensada ou recuperada, se houver passivo. A outra pergunta, e aí relacionada bastante a essa questão de compensação da recuperação de reserva legal, eu escuto um pouco, eu tenho estudado um pouco essa questão, por exemplo, de cotas de reserva ambiental, e eu escuto um pouco algumas pessoas falando quem planta soja vai preferir compensar, pagar alguém, porque não compensa recuperar a sua área. Mas na pecuária, é melhor a pessoa recuperar porque a pecuária, em grande parte, é improdutiva, então não vale a pena para o pessoal pagar alguém, é melhor botar o seu recado e deixar a área recuperada. Vocês têm essa percepção também, que vocês encontram, de repente na área do solo de VC, eu acho frequente ver alternativas ligadas à compensação de reserva legal, à cota de reserva ambiental, a reserva ambiental, enquanto que na pecuária talvez esse tipo de instrumento não seja tão utilizado, isso é uma coisa que vocês começam a escutar. E, finalmente, a última pergunta, e aí também, olhando os dois, é se vocês têm percebido alguma iniciativa para privilegiar a compra de fornecedores que adotam práticas de baixo carbono. Então, que, de novo, uma coisa a você exigir, por exemplo, tem que estar no carro, tem que ter feito com reserva legal, mas isso não significa que a pessoa está adotando práticas, digamos, de baixo carbono. Então, se existe já alguma conversa, talvez colocando esse uso, de privilegiar e dar preferência para aqueles que comprovadamente estão sendo práticas, né, na redução de emissões. Quando a gente fala de RED, eu acredito que tem dois, duas vertentes. Tem o RED, que está mais focado na questão de políticas públicas, e tem o RED vinculado à cadeira de suprimentos. Eu sei que não tem nomes diferentes, mas a forma que essas coisas acontecem são completamente diferentes. Uma coisa é você estabelecer uma política pública que promove algum tipo de compensação financeira para o produtor que tem a área, ele vai mexer mais e tudo mais. A outra coisa é você criar um mercado financeiro que faça sentido com a entrevista do produto em si. E aí, quando você olha as cadeiras de suprimentos que estão aqui, eles são comoditos, são regulados pelo mercado internacional. O preço da soja que você paga por hoje é o mesmo que paga na Coca-Cola, por exemplo, nos Estados Unidos, enfim. O que muda é o custo que você teve. Então, o preço é estabelecido pelo mercado. O custo da soja é estabelecido pela sua produção. Da soja, no milho, em qualquer coisa. E quando você olha por essa perspectiva, o desafio, na verdade, é como é que a gente, quando pode aumentar a criatividade, com mais, e os ganhos do produto rural, é como é que você reduz o custo dele para que ele tenha uma maior margem de renda. Porque o preço é dado, porque todo mundo comendo o preço, o dinheiro entra. E aí que entra o problema do hedge em si, o problema, não é problema, mas a oportunidade é outra visão que precisa ter. Você não consegue criar victimismos hoje de pagar treino, pagar um adicional pelo carbono, porque isso entraria em custo para alguém na cadeia. É um custo para alguém na cadeia, cuja rentabilidade, capacidade de perder dinheiro está na noção do custo, efetivamente. Então, você vai agregar mais um custo, você não mexe no preço, você não pode agregar valor ao valor do treino. Isso eu estou falando para a comodidade, que está mais produto a cada hora. As grandes comodidades, o ar, a pecuária e tudo mais, você não agrega valor no preço do produto, mas agrega custo. E, basicamente, o que você está dizendo é que eu estou tirando a maioria de lucro do cara. Então, qualquer pessoa, conta de pão, vai saber que vai adicionar nesse caminho de aumento do custo da cadeia em si. Então, acho que o grande desafio é como é que a gente passa ao contrato. Como é que a gente consegue encontrar as oportunidades de redução de custo que vão gerar, de fato, um crédito que pode ser compartilhado para quem vai fazer serviço ambiental. Agora, do ponto de vista do produtor, eu quero me alongar muito nisso, mas quando a gente fala de reserva legal e cota de reserva ambiental e tudo mais, eu acho que faz muito mais sentido, do ponto de vista prático, as cotas de reserva ambiental para a questão dos negócios, da produção agrícola, do que o RED em si. O RED é um sono. Quando a gente criou o GTS, eu posso dizer que eu estava trabalhado no Amat, na época, eu estava lá atrás, ele falou que tinha que ter uma compensação ambiental, e ela vai falar, mas não faz sentido para preservar o que não é legal. O NUM, né? Ele pode abrir mais e poderia ter uma atividade maior. Mas como é que a gente incentiva ele a fazer isso? Eu acho que as cotas podem ser o mecanismo de RED para produtores rurais. Desculpa fazer quase que o inferência de ir mudando o nome de RED para a CLA, mas o mecanismo de compensação, acho que o CLA vai se viabilizar muito mais facilmente do que o RED em si. Porque a gente tem uma questão de crédito, o trading, você troca um valor para um produto e é muito mais fácil para você materializar isso. e eu acho que era isso, mas... A relação dos estados, eu não lembro mais qual era perguntando, como que eu queria falar? Desculpa. A gente não mostra as costas públicas, né? A gente não mostra as costas públicas, A gente não mostra as costas públicas, A gente não mostra as costas públicas, A gente está ganhando um aumento da produção. É... O tratamento da CLA está gerando ativo, que é a redução dos mais riscados, a mais riscados do mundo. O que está pagando por isso é a comparação. E as costas públicas vão investir nisso. Isso está sendo transformado, retransformado, e processado, em sentido para continuarmos vendo esses costas de redução. os dados de ato é a comparação do nosso público. Não é que o senhor administrativo pode apoiar se relacionar com o sujeito, capaz que a gente faça para fazer esse relacionamento para em cima para o sujeito do carbono poder ajudar isso para o seu programa. Ah, eu... E a sua sustentação vai ser relacionada com o carbono também. Pode ser, por exemplo, o caro e o sujeito do matamento, o sujeito do matamento... Eu acho que ninguém vai alcançar nada sozinho. De novo, foi no final da minha apresentação. Acho que eles precisam trabalhar juntos, não tem como isso acontecer. O principal problema que a gente vê hoje, que a gente observa hoje no mercado internacional de commodities é que o Brasil carece de uma imagem condizente com o esforço que faz. Esse é um ponto. Todo mundo que está fora do Brasil, todos os mercados internacionais, quando olham para o Brasil, acreditam que o Brasil está uma porcaria, que ninguém atende a lei, que aqui todo mundo se mata tudo, e que esse país aqui não cumpre absolutamente nada. Com a insegurança jurídica, a falta de cumprimento da lei gera um tipo de reação no mercado internacional que nos impede de fazer uma pulsão de coisas. Por exemplo, hoje, falar de pagamento de prêmio por soja, ou sólido, por qualquer tipo de grão, com desmatamento do zero, simplesmente impraticável, porque o consumidor internacional vira para mim, falar assim, mas o cara atende a lei? Ele tem que entender que o senhor é zero lugar? Eu vou dizer que não. Às vezes nem o cara tem. Então, na nossa visão, qualquer mecanismo que a gente quer ter de compensação que lá, está para o lado dentro desse mecanismo todo, ele passa pela verbalização ambiental. O cara, ele não é a solução final, mas ele é o ponto mais, eu acho, honestamente, que é o ponto mais importante porque ele vai dar 9 CPF para quem fez a coisa errada, e isso permite, não só que o governo tome atitude, mas que a indústria faça o mesmo, então hoje ninguém consegue desmatar, essa é impune. Tem uma imagem satélite que o cara desmatou, só que a gente não sabe quem é. Se nós soubermos quem é, as coisas vão andar de outra maneira. Vamos trabalhar com os estados. Eu adoraria que a gente pudesse trabalhar discutindo políticas de incentivo para a intensificação da pecuária em todos os estados. A gente começou a fazer um exercício com o Acre, tudo bem que o Acre está lá na frente, mas não importa, eu acho que todo mundo que está em diferentes estágios de discussão dos seus programas internos, para a gente interessa, então, nós tivemos lá, o Acre falou, nós vamos construir um subprograma pecuário. Eu fui duas vezes para o Rio Branco e na segunda vez eu levei o JBS. O JBS abate lá, como é que a gente consegue? Não sei, a gente não tem respostas, mas a gente tem uma disposição, uma disponibilidade e interesse de construir esses acordos regionais e estaduais, então, conte conosco, estou aqui colocando hoje a TPS, claro que como secretariado nós somos quatro, mas vou dar o exemplo de novo do Acre. Quem está lá no Acre? A JBS, a Dow, a Store, são essas empresas que têm interesse em aumentar a venda de produto para a intensificação? Vamos, olha na nossa lista de associados, vê quem são os representantes da iniciativa privada ativo no seu estado, me chama que a gente vai levar essa turma lá para discutir. É interesse de todo mundo que exista um programa de incentivo em cada estado de acordo com as situações do estado. Então, isso é uma disponibilidade nossa. Brenda, difícil, as perguntas como o Yuri falou, eu vou tentar de novo ter uma resposta pragmática. O CAR por si só já é um esforço monumental que a gente precisa fazer nos próximos dois anos. É claro que a gente sempre tem que olhar na frente, eu adoro ser de fronteira, eu adoro ser visionário, eu acho que é legal isso, mas assim, pragmaticamente a gente precisa focar as nossas energias no CAR. E o setor, as empresas, tanto o comércio como a indústria estão olhando prioritariamente o CAR. Então, essa é a nossa agenda. É claro que a partir da implementação e todo mundo com seus CARs, nossos 5 milhões de propriedades, que não é um esforço fácil em um ano, dois anos, vamos pensar já na postergação do prazo. Bom, os sistemas de monitoramento que a gente tem, a própria indústria, a gente tem JBS, Marfrig, Minervo, ABEC, com sistemas de monitoramento remoto, grande já em andamento, o próprio McDonald's, o Walmart, também com suas plataformas de monitoramento remoto, olhar a reserva legal e o que foi combinado nos prazos, se está sendo feito, é o passo seguinte, mas assim, a gente não consegue atropelar essa agenda, a gente precisa ir subindo degrauzinho por degrauzinho e que cada degrauzinho desse vai estar exigindo um esforço monumental de todo mundo. Custo de CRA por custo de reserva legal e recuperar. De novo, continha, é aquela continha que a gente fez, esse ano a gente fez um workshop de CRA, como é que faz, como é que não faz, muita dúvida, enquanto isso não tiver amplamente regulamentado, funcionando, a gente não vai saber. E aí, quando isso tiver tudo pronto, quanto custa uma CRA? Custa mil. Quanto custa pra eu cercar e recuperar? custar mil e duzentos, vou comprar uma CRA? Não é, de novo, uma decisão romântica ou apaixonada de preservação ou de... É um custo, é um mecanismo que eu vou usar conforme for melhor. Os dois seminários que a gente fez no ACA foi fundamental pra dar o subsídio pra elaboração do seu programa. Então, é importante também tentar socializando aqui com os estados, o passo a passo, pra gente poder trabalhar nas suas regulamentações, pra que a gente possa, então, ter o GTPS ou outras instituições que venham a garantir os avanços e as implementações dos processos. Então, a gente realizou os dois seminários com esses subsídios. A gente está na fase agora de elaborar o subprograma que deve estar sendo detectado até o final do ano pelo governador. Com o subprograma, a gente vai estar convidando novamente do GTPS, pra gente poder estar interagindo agora, já com uma base normatizada, institucional, pra gente, então, avançar nesses processos de incentivos aos serviços ambientais na pecuária sustentável. E eu considero que isso vai dar um resultado muito positivo no estado do ar, que também vai ser desespero e motivação pra que outros possam replicar essa iniciativa. então, isso faz parte do processo, o importante é que a gente está nessa comunicação e está fazendo também esse intercâmbio pra que a gente possa encampar e trabalhar nessa linha. Ontem, eu estava comentando com a Sheila, a ideia não é excluir nenhum ator relevante do processo, mas incluir pra que todos os beneficiários, eles possam estar vendo o seu caminho para a gente estar fazendo esses incentivos e serviços ambientais estarem alcançando o seu origem principal, que é a redução do desmatamento, mas com todas as salvaguardas socioambientais que são imprescindíveis dentro dos programas. Bom dia, meu nome é Neila Cavalcante, sou do Centro Estadual de Unidade de Concentração do Estado do Amazonas. Em relação aos passivos ambientais e às CRAS, nós temos recebido uma grande demanda de consulta um estágio de consulta, principalmente do Estado do Mato Grosso, em relação à compensação das reservas ambientais. Então, em relação às falas que vocês tiveram, que a gente tem que recuperar as áreas, tem que incentivar as áreas, eu fico me perguntando se a gente não está desincentivando a recuperação de áreas, uma vez que a gente está incentivando adquirir áreas para compensar aquelas que o custo é muito alto para recuperar. Isso não seria um desincentivo? Eu acho que fica até com o meu comentário final. O que a gente está falando é que CRAS, RED, precisam se tornar mecanismos econômicos. Isso significa que precisam ter uma lógica econômica por trás de como eles estão sendo construídos para que ele tenha uma penalidade, para ele dependa, por exemplo, de um grant ou de um fundo alemão, que é um consumidor brasileiro, que está lá se sentindo ocupado porque compra carne que vem na Amazônia. E aí, quando você fala de como o CRAS pode ser o mecanismo e se faz sentido ou não, ou está desincentivando ou não, a grande verdade é depende, porque o que o produtor quer é manter as suas áreas ou as áreas que têm alta produtividade. por exemplo, o cerrado hoje onde produz soja, não faz sentido você pegar uma área que hoje é altamente produtiva e soja com o sol perfeito, já está aberta, já não tem mais floresta lá, certa, deixa o cerrado se esse ali e pega uma outra área que é muito ruim, que o sol não é bom e vai tentar plantar ali. Então, a lógica do CRAS ele chega para resolver esse problema. Se você tem área boa e ela faz sentido do ponto de vista de produtividade, ela já é boa para isso, está ali no fluxo logístico e tudo mais, você mantém e compensa em outro lugar. Agora, eu não acho que desincentiva, porque eu acho que vai ter lugares em que vai ser muito mais fácil você fazer o cerrado e deixar a área de se recompor sozinha. Eu acho que na Amazônia a gente tem investado isso para a TNC, via TNC, tem regiões que é muito mais barato para só cerrar, deixar a floresta regenerar e compra uma área de pecuária que é o que está acontecendo com a Sórmula. Toda a expansão em Santaril, que é dado nós mesmo, aconteceu sobre a área de pecuária e deixou o que aconteceu. Bem, então, com o Guilho, Mariana, queria fazer um comentário também, acho que ninguém tocou, acho que tem um detalhe, mas é um detalhe que pode ser importante por conta dos Estados, nos temos também um instrumento próprio, que é a tributação, que pode ser muito importante. Vejam o que ocorreu com o Mato Grosso do Sul, que é um Estado que transformou de forma radical toda a sua cadeia pecuária, não só no campo, mas com a indústria também, a partir de um pequeno instrumento tributário que é aquela lei do ICMS, do novilho precoce vinculada com os indicadores. Isso foi uma revolução tecnológica, produtiva, que hoje gera, inclusive, impostos para o Estado, muito mais do que custou e incentivo, qualquer um diz, um grande sucesso. Bem, é possível fazer isso, você não precisa nem necessariamente cobrar imposto imediatamente diferenciado, essa é a melhor notícia, você pode anunciá-lo, só. Você não cobra mais de dinheiro, você não faz renúncia fiscal, você não perde a arrecadação, você não onera o setor cobrando mais, simplesmente você anuncia que em dois anos você vai começar a usar um determinado indicador tributário para, por exemplo, vinculado à taxa de desfrute, vinculado a uma série de coisas, agora não entro nos detalhes. Isso é suficiente para fazer com que o setor se adeque àquele padrão, faça os investimentos, ou seja, aquilo que, quando ele começa a entender que se ele investe nos 600 hectares mais do que no outro, porque assim ele vai produzir mais produto, não é que simplesmente hoje ele faz uma conta lá, simplesmente assim, flat, como estacionamento de boi, entendeu? Como estacionamento de boi, que é o que hoje ele é remunerado, por isso ele pensa assim, compensa mais, ele já é um retorno no primeiro ano, e terra. Mas como produtor de carne, aí ele precisa fazer de qualquer forma uma série de investimentos dentro dos 600 hectares, ou dos mil, se ele abrir mais 200, que ele não escapa daquilo. Só que hoje ele não enxerga isso. Se ele enxerga um instrumento tributário lá na frente, que vai premiar ele se ele fizer um, ou penalizar ele se ele fizer outro, mesmo que hoje isso não aconteça, só como perspectiva, ele já vai se adequar a fazer esse tipo de investimento. Então, hoje, esse é um instrumento muito fácil, os estados podem tomar essas medidas de CMS, inclusive vinculado ao transporte do gado, que é uma outra coisa que incide também, isso interessa também aos frigoríficos e à indústria. Então, você pode usar um leque de instrumentos tributários de forma inteligente, sem pesar no bolso necessariamente, mas usando aquela famosa função extrafiscal do imposto, que é chamada, acho isso maneiro, deveria aliar muitos instrumentos de captação de rede, de coisa, etc., a medidas tributárias locais que estejam articuladas com isso, isso acho uma coisa que tem um grande futuro, um grande potencial. Posso então aqui encerrar, agradecer pela densa contribuição dos nossos expositores e espero que isso amplie o leque das fases seguintes da discussão, com essa interação entre o mercado. e o leque o leque do é tinta do o leque Legenda Adriana Zanotto